Olá minha galerinha do Youtube, estamos aqui de volta Feliz como sempre Estamos indo Ali numa piada do meu amigo Demar Começar a fazer a colheita Das colmeias dele Baseado nas minhas rapaz Que são da mesma idade da dele Tá tudo cheio Eu tirei duas das velhas ontem Das que eu tenho velha dentro da piada Galera, tava cheia E o velho aqui tá num sorriso, olha Ah, o velho que fecha a boca É nóis Tem mais ainda, tem mais ainda velho Tem mais não? Que conversa Agora galera, o álcool que esse rapaz aí consumiu em Martins, sabe? Se ele não para Se ele não para o álcool Até hoje tinha acabado a cachaça no Martins Agora é bom É bom porque ele não bebendo fica pros outros Só pra pros outros E Raimundo, Raimundo tá aí, olha Disse quando ela não faz dois, se ela é namorador, viu? Tá só hoje aí E é? É rapaz Errei eu, coitado Mas tô satisfeito Demais é perigoso Demais é perigoso Demais é perigoso Quando eu era solto Hoje não é marrão Hoje não é marrão Hoje não é marrão Ah, tudo bem Demais, você namorou muito hoje Namorou muito, namorou na sua vida? Não era fêmea Mas era fêmea? Era fêmea Você dava a suveira, Demais? Como dela vinha? É, galera Quando a neta era a reinha do meu parceiro Vem aqui, que Deus o tenha ela lá Foi viúvo Arrumou outra E é isso aí Isso aí é melhor a gente brincar do que chorar Pra quem não conhece aqui É o Pai Jacu, galera Na Serra de Martins Estamos em direção A Serra Nova A gente vai A gente vai colher O mel das comérs Do meu amigo Demar Como eu já falei E a ruedeira do carro Quer dizer, na cabeça de Demar Lá acabou a ruedeirazinha Isso aí é porque as abelhas estão cheias Oh, o rei duro Eita, o rei duro E a colônda está melhor, dos pinhaços? Tá, vai É por isso que os caras barra de hoje Já vem pra dar Não, 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 não Não, 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 não Vou nem perto É por isso que o povo diz É por isso que inventaram aquela música O espinhasco, o rei, quebrou Quebrou Agora a cadeira quebrou Quebrou O que foi? A cadeira? É que era mais É um detalhe chave É um ratinho, rapé É nóis Eita, Raimundo, o rei está numa ruedeira Salve o desespero Só o desespero Nossa, lá, a terra é boa É boa, a terra é boa Com outra tem que viver sem a paz É uma raiva, é cruel Eita, Raimundo Eita, Raimundo Eita, Raimundo Enquanto você lembra É nóis Esse é o nosso dilema Sem mim Pensando nela Eu fico a sofrer E ela também sofreu por mim Pra quem tem uma mãe no cabaré Uma irmã ou outra coisa É ruedeira do caramba Eita, Raimundo Martins, terra boa Toda noite quase está chovendo em nossa terra Virando da carranca Mas você não para de beber Eu vou dizer uma coisa Você tinha consumido o álcool de Martins todo Aí quem ia ficar com raiva é quem bebe Depois de muito tempo acordar Eita, Raimundo Eita, Raimundo É galera Vamos descendo aqui a ladeira da Serra Nova A gente está alegre Não é não, Demar? A gente está chegando aqui no apiário A dupla aqui não para não, galera Trabalha É que a gente não escolhe o serviço não É abelha É roçada E a gente trabalha O alimento mais abençoado Que você consome É aquele do suor do seu rosto E logo desapareceu E logo desapareceu De repente em menos de minutos Você se transformou num corpo E logo desapareceu Quando a volta eu não te vi Em desespero E nas lágrimas É isso aí, galera Se inscreve no canal Ativa o sininho aí Deixe o seu like É nóis